Este verão, os piratas vão voltar. Os heróis! Estão aqui! Ninguém sabe onde fica o banheiro aí! Os criadores de Jonan, o filme mais bem sucedido de vegetais de todos os tempos. Ele acha que nós estamos... Heróis! Caio de zoeira, né? Ah, qual é? Não deve ser tão difícil. São três heróis legais pra chuchu. Ih, eles têm medo de tudo. Aranhas, cobras, móveis de pime... Pague-nos! Ok, hora de ir pra casa. Tem uma coisa que não se vê todo dia. We're a pirate, so we're out to believe it. Bad Tales. The Pirates Who Done Do End Fan. Que filme mais barroca é esse? Que me importar! We don't do anything! Um, dois, três heróis legais. Um, dois, três heróis legais. Um, dois, três heróis legais. E aí, o outro, três heróis legais. Obrigado.